Então, preciosa, hoje o vlog foi aqui dentro também da Valtier, a Jana fez só um percursozinho, tá, pra vocês. Tava no setor verde, mas por hoje é só. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha aí o vídeo pra ajudar. E até o próximo... Até o próximo vídeo aqui pra vocês. A Jana vai sair em frente ao New Bancas. Muitas lojas aqui já fecharam. Aqui, ó, New Bancas.